Leilton Silva, pra você se apaixonar. Eu te amo, eu te espero, seja aonde for, com o meu amor. Eu te amo, eu te quero, eu preciso de você. Minha vida se desfaz, num momento sem o teu calor. A minha canção, vai te alcançar, e vai pegar carona, nas ondas do mar. E o meu coração, é como a ventania, um caos de emoções. Será sua companhia. Eu te amo, eu te espero, seja aonde for, com o meu amor. Eu te amo, eu te quero, eu preciso de você. Minha vida se desfaz, num momento sem o teu calor. A minha canção, vai te alcançar, e vai pegar carona, nas ondas do mar. E o meu coração, é como a ventania, um caos de emoções. Seja sua companhia. Ah, 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 ah. Música Vem comigo, vem morena, vem dançar E esta noite, tá gostosa, pra beijar Na areia, desta praia, te amar Você e eu, e a lua, testemunhar Vem comigo, vem morena, vem dançar E esta noite, tá gostosa, pra beijar Na areia, desta praia, te amar Você e eu, e a lua, testemunhar Vem, isso é bom demais aqui Se aproxime mais em mim, sinta meu calor Vem, dança comigo agora Depois dessa hora, vai rolar amor Vou te esperar na beira-mar Vem, isso é bom demais aqui Se aproxime mais em mim, sinta meu calor E vem, dança comigo agora Depois dessa hora, vai rolar amor Vou te esperar na beira-mar 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 Vou te esperar na beira-mar